A história virou-me na vó, que é só por! É luta porcelela, eu não me abrigo de cartão, meu rio de abanço e matomela, a tua história virou-me na vó, que é só por! É luta porcelela, eu não me abrigo de cartão, eu não me abrigo de cartão, meu rio de maravilla, Pois eu tenho que ver a vacina Essa vacina Esse é o nome do meu velho Toda a vida que eu vi Ela é o nome do meu E pois eu tenho que ver Ela é o nome do meu velho Eu tenho que ver o meu filho Esse é o nome do meu velho Eu tenho que ver o 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 meu velho A dor, o seu mar e o meu pão A dor, a minha recantada Viva um dia de vida Beleza, riqueza Revolta-nos sobre o mar Santuário pra sonhar Meu rio te abraça, pule com a tombela A tua história virou caravão Ressalou, belo na passarela Meu rio te abraça, pule com a tombela A tua história virou caravão Meu cabelo, belo na passarela Meu rio te abraça, pule com a tombela Juro eu te abri, meu paraíso Que maravilha, foi teu que eu te lembro assim Com todos os anos, reclama de rica Meu rio te abraça, pule com a tombela 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 A tua história virou garnaval Essa ponte é longa patarela Eu vou pro primeiro brigadão Aí, gente! Chega, madrada A batucada é de enlouquecer Cura, cade, cade, ador A tua história virou garnaval Sai o chão do jeito brasileiro Que chega, madrada A batucada é de enlouquecer Cura, cade, cade, ador Sai o chão do jeito brasileiro Sai o chão do jeito brasileiro Que chega, madrada A batucada é de enlouquecer Cura, cade, ador 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 A batucada é de enlouquecer A batucada é de enlouquecer Cura, cade, ador A batucada é de enlouquecer Cura, cade, ador Cura, cade, ador A batucada é de enlouquecer Cura, cade, ador Cura, cade, ador A batucada é de enlouquecer Cura, cade, ador A batucada é de enlouquecer Cura, cade, ador Cura, cade, ador Música 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 Música